Música Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizou a posse no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal de um candidato que havia sido desclassificado por causa do certificado de um curso. Era para ser um dia feliz a posse de Fernando no cargo de escrivão da Polícia Civil, depois de tanta dedicação para aprovação no concurso. Foram tantas etapas e ao final ser desclassificado por um requisito que já havia previsto no edital, assim, eu fiquei um pouco decepcionado. Fernando não pôde assumir o cargo porque apresentou este certificado de curso sequencial em gestão e segurança pública. No edital, em posse inicialmente, eles previam graduação, só que houve uma retificação exigindo somente curso superior completo. Aí, quando eu apresentei essa justificativa, a Polícia Civil não aceitou, por isso que eu tive que impetrar o mandato de segurança. Fernando só conseguiu o direito de assumir o cargo depois que o caso foi analisado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A decisão foi contrária à sentença de primeira instância, que concluiu ser inviável a nomeação devido ao não cumprimento do grau de escolaridade exigido no edital. Além de entender que Fernando possuía requisitos necessários para assumir o cargo, devido à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecer que curso sequencial é modalidade de curso superior, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reafirmaram o entendimento aqui do STJ. Para os ministros, a falta do diploma não pode impedir a posse do candidato, se for apresentado, por exemplo, o histórico ou certificado de conclusão do curso superior. A decisão do STJ foi reafirmada recentemente pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, durante o julgamento do recurso do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Sergipe, contra uma candidata aprovada para uma vaga de professora que apresentou o histórico e certificado de conclusão da graduação. De acordo com o ministro, o impedimento não pode ocorrer, mesmo se o edital do concurso exigir somente o diploma. Este advogado explica que o entendimento do STJ também busca valorizar o candidato. O edital estaria sendo excessivamente formal e, de certa forma, anti-meritocrático, não valorizando o mérito daqueles que são aprovados e são nomeados até antes de obter o diploma, eventualmente até por terem sido aprovados em boas classificações. Legenda Adriana Zanotto